Boa noite, boa tarde, bom dia, você ligado nos canais Guilherme Coen e Jeanne Pessoa Plus. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo 103, se eu não me engano. A gente está chegando aí na reta final, 4 de outubro, a gente já está cada vez conversando mais sobre playoffs, já fechamos algumas escalas do Nordeste para playoffs, uma bem Dream Team, se tudo der certo. Então, muita coisa boa, né? Notícia triste aí da semana, acabou de sair, o Ceará Caçadores vai encerrar as atividades. Um time muito tradicional do Nordeste, se eu não me engano, chegou a bater na porta de final de conferência, batia de frente com os Spectres, Mariners, e o último jogo foi um 32x30 fodaço contra o Fortaleza Tritões, um jogaço de bola, cara, eu assisti, foi muito maneiro, um jogo muito bem jogado, e uma pena que eles não vão dar mais continuidade no projeto, abrindo mão dos playoffs e tal. Então, fico triste pelo Ceará Caçadores, fico triste pela galera do Ceará, que apita 11 jogos por ano, agora já perde mais três jogos e a chance de estar em campo mais vezes, né? Então, muita força aí para a sequência dos projetos aí no Ceará. Bom, eu não pensei em nada demais aí para o nosso Sermão da Montanha, mas eu reparei algumas coisas, não nesse fim de semana, mas aí nos últimos fins de semana, que são o retrato de uma temporada, assim, tá? Eu fiquei meio reflexivo, né? Sobre o âmbito das pessoas, né? Porque eu tenho a minha lista de pessoas que eu acho que estão aptas a próximo nível, coisa assim também. Boa noite, punk. E aí, eu comecei a pensar sobre continuidade, né? E, cara, o que acontece é o seguinte, eu não posso, tá? E eu não tenho condição, e digo eu, Guilherme, como árbitro, tá? Assim como, por exemplo, todo mundo está aqui nessa sala, começar o ano devagar, chegar no meio do ano devagar, chegar em temporada regular, de temporada nacional devagar, e achar que o resultado disso vai ser estar em grandes jogos. Isso serve para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul e para o Sudeste. Se você levou o ano com a barriga, cara, você só vai fazer um jogo muito bom se não tiver outra opção de gente para levar no seu lugar. Porque quando tiver opção, os melhores vão estar lá. Os melhores disponíveis vão estar lá. Ah, mas eu acho que a escala é injusta. Meu amigo, pega o tape do seu jogo. Pega o tape do seu jogo. Olha, eu assisti, eu acho que mais de 100 horas já de futebol americano do Brasil esse ano. E, assim, não teve nenhuma pessoa. E aí você pode conversar com o seu diretor local, tá? Você fala assim, nossa, tem alguém que surpreendeu demais esse ano? Pouquíssimas pessoas. Consigo contar nos dedos. Ó, e assim, quando eu penso assim, nossa, quatro pessoas me surpreenderam esse ano, tá? Quatro, vou falar quatro pessoas. Dar nome aos bois. Pessoas que surpreenderam. Doug, excelente surpresa no Nordeste. Inclusive, é uma unanimidade de pessoa que mais evoluiu no ano no Nordeste, se você falar com todos os diretores locais. E dar o curtivo no Paraná. Eu acho que ele teve um grande boom de um ano pro outro. Tô sempre tentando passar alguma coisa pra ele que eu gostaria que fosse um nível acima, porque ele consegue chegar. O Igor tá fazendo um baita ano em Santa Catarina. Eu sei que o Igor é um cara mais low profile na arbitragem. Eu acho que ele não se comunica tanto com pessoas de fora de Santa Catarina. Mas muito honesto o tape dele. Muito participativo. E, cara, o Kylon, que é um cara que... Eu confesso que quando ele voltou, eu fiquei assim, porra, que Kylon que vem? Que Kylon que vem? E, cara, o Kylon que veio foi o Kylon que foi. De 2018 pra 2023. Parece que pouca coisa mudou. Um árbitro muito bom. Um árbitro muito prestativo. Um árbitro muito presente. E que é um cara multiposicional, né? Então, o cara consegue estar em várias frentes. Esses caras merecem destaque. Obviamente, teve muita gente boa. Mas muita gente boa que já era boa no passado. E continua boa. Mas melhoraram muito de um ano pro outro. Então, assim, merecem muito destaque. E tô muito ansioso pra ver o que a gente vai conseguir organizar nesse fim de ano pra que essas pessoas sejam premiadas com boas escalas. B, por favor. Só complementar os quatro nomes que você falou aí. Eles têm uma coisa em comum, né? Eles estudam, melhoram. Eles recebem feedback, trabalham, dão curtiu e posta story toda semana revisando o vídeo dele, do próprio jogo, pedindo feedback que você mesmo falou. Então, assim, processo de evolução de árbitro. Você pode achar que o caminho é ver o estudo ao vivo. Você pode ver que é depois ver gravado. É ter o seu próprio método. Não interessa. Mas, assim, meta a cara. Não é sobre parecer árbitro. É sobre ser árbitro. E esteja aberto também pra feedbacks e tudo mais. Porque esse é o caminho pra evolução. Se você acha que você já tá no teto, pô, você tá perdendo tempo aqui, né? Podia tá ganhando 10k por jogo lá na NFL. Sendo um Apple Baby. Um Apple Baby. Demanda um pouco mais também. Aí vai da disposição de cada um, né? Bom, let's go to the estudo. Nós temos nove vídeos. Nove vídeos? Nove vídeos. Ah, tá. Comecei a reparar e falei assim, nossa, por que eu coloquei esse vídeo? Aí fui vendo, fui lembrando. Bom. Botei algumas coisas do Rio e tal. Aqui tem uma pontuação, tá? Do Vasco. E eles vão pra tentativa de dois pontos. A primeira coisa, é, já um, nesse ângulo talvez não fique tão claro, tá? Mas é o ângulo que nós temos e aí eu vou fazer a audiodescrição pra vocês. Esse wide aqui, da ponta, ele está muito recuado. Muito recuado. Você vê que o trai na jarda 3, a cabeça dele tá na jarda 4, tá? E aí olha a posição desse wide out, como é que ele já está bem mais na linha do que esse aqui. E aí eu tentando fazer aquela boa, né? Tipo, pô, é uma jogada que vai envolver pontuação, pá, pá, pá. Vai pra frente. Nem é recomendado fazer isso, né? Mas vai pra frente. Não foi. E aí vai ter uma falta por formação ilegal. Mas eu acho o mais interessante daqui é o posicionamento do Zeca diagonal, posicionamento do Lau ali na linha de fundo. E aí você vê que o Didi, né? Pedindo a jarda 3, vai pra linha de gol, também foi pra linha de gol. E aí, é um passe que ameaça a lateral. Então, é o seguinte, eu tô aqui bem afastado do pylon, porque eu odeio ficar colado no pylon. Inclusive, se você fica colado no pylon ou da... Você tá certo, no caso. Sim. E aí o grande ponto é... Outra coisa que eu odeio, tá? O cara que tá a 10 jardas do pylon, né? Na linha certinho. E aí ele vai até o pylon dar o sinal de TD. Isso aí me arranca a alma. Me arranca a alma na base do alicate de unha. Aí vamos seguir. Eu vejo que o processo é completo, só que é o seguinte. A lateral é do meu DIP. A lateral é do meu DIP. O que eu posso fazer pra ele é um sinal suplementar de que esse cara manteve o controle o tempo inteiro. Confirmo com ele. Só que é o seguinte. Teve o... A falta com formação ilegal. Ele não sabe qual a falta que foi jogada. Ele dar o sinal de TD, o sinal de conversão, é ok. Porque ele não sabe qual a falta que foi jogada. Eu sei qual foi a falta jogada. Então eu vou dar o sinal de time-out. E aí eu fui lá conversar com o Didi. Por quê? Na fase mental, às vezes, pode me confundir, né? E aí eu fui perguntar pro Didi. Vou deixar aqui rodando. Eu falei, Didi, quantos caras tinham fora da linha do seu lado? Aí ele, um. Aí eu falei, pô, do mil tinha dois e tinha o que? B e o running back. Pô, então formação é legal, né? Show de bola. E aí eu falei com o técnico do Vasco. Eu falei, coach, o seu hideout aqui tava fora da linha. Eu até chamei ele e ele não foi pra linha. Aí ele, eu vi. Então, assim, finalmente um bom processo. Finalmente um bom processo pra gente avaliar. Filipe Ferreira... Pra não ser gabarito, ele pisa na linha, né? Acho que o processo... Não, mas o pé esquerdo dele pega antes. Tava dentro? É que o ângulo da filmagem parece muito... Esse pé aqui, ele pega no campo. Eu achei bacana porque você faz o sup pra dizer, tipo, você tá bolhando a recepção porque você tava de frente, né? Sim. E aí o PA já confere com você também pra olhar isso. E aquilo que a gente fala da diagonal. Tipo, Inge sai na diagonal, mas ele não fica em diagonal. Ele vê qual linha é ameaçada e gira, né? Então, boa movimentação do PA também aí. E um ponto legal também, o Thiago fez isso muito bem no vídeo de semana passada. De cobrir o lateral. Então, assim, não serem postes, né? Os nossos deep wings pra gente ter cada vez um acesso melhor aqui. Aqui eu botei ILF, mas é ILM. Tá? Pô, tem parada que não dá pra ser preventiva, né? O motion desse maluco é uma diagonal pra frente. E aí, na hora eu lembrei do meu amigo Marcos Gomes, né? Que eu acho que não tá aqui agora. Que a gente, na pandemia, a gente ficou de meia-noite até quatro da manhã discutindo motion ilegal. Inclusive, era um motion ilegal nesse mesmo estádio, que tinha sido o Flamengo e Rex, aquela final dos uniformes vermelhos. E eu falei, não, porque motion ilegal, diagonal não é motion ilegal. Aí ele, moleque, o Daniel Vaz, quase da manhã, aparece. E fala, cara, diagonal é frente mais lado, né? Então vai ser um motion ilegal. Aí eu falei, não, Daniel, que isso? Aí o Marcos, pô, tô aqui quatro horas. Quatro horas tentando te explicar isso, só acredito no Daniel. Sim, só acredito no Daniel. Mas aí você vê que o Didi deu também, mais uma vez, cobertura de linha de gol. E voltando pra... Nesse caso aqui eles declinaram a penalidade, porque era muito mais vantajoso ter o SEC, né? O tackle for loss, do que o... Do que... Do que essa aqui. Isso aqui não era pra ter colocado. Agora, quem quer se voluntariar? Agora sim. Era um ponto que eu queria pontuar. Quem vai se voluntariar? Eu tô de mau humor, mas eu posso... Pô, Alexandre... Alexandre Frica tem tempo que não vem, né? Abrei aqui a lista. Eu ia falar, aí a gente falou aí, ó. Deixa que... Não, não ia falar, não. Você tá tentando se justificar. Não, vambora. Vambora. Vamos lá, Frica. Eu quero saber, meu amigo, sobre a ação do hideout no topo do vídeo, tá? Você consegue ver ele aqui? O 10. É. Eu quero saber se você... O que você acha da ação dele nessa jogada? Vai repetir, por favor. Vai repetir, fica tranquilo. A vida é feita. Esse jogo tá cheio de replay, pô. Pô, ele obstruiu o 33. Você tá me perguntando? Não, é... Eu tô afirmando. É só o tom que pareceu de... De pergunta. Mas ele obstruiu o 33. Foi uma retórica, né? Foi uma retórica. É. E aí, Frica? Fica, foi pra frente. Aham. Fizou a zona neutra. Foi um OPI. OPI, né? Mas você caracteriza esse OPI no quê? É... Ih, agora... Não lembro todo de qual. Me conta, me conta. Esse é facinho. É o que é de bloquear? É obstrução? Acho que é obstrução, né? Esse é flag, esse é flag. Cinco jardins do ponto anterior, essa. Você pode pensar, Frica, numa combinação... Assim, OPI, eu gosto sempre de destacar isso. Foi uma coisa que o Kif falou comigo e com a Gi. A gente tava trocando uma ideia com ele na Tom Beard. Eu acho que ajuda. OPI, nem sempre a vantagem tem que ser por quem cometeu, né? A vantagem adquirida. E aí, esse tipo de OPI, especialmente, é uma que nunca... Nunca quem faz a OPI é quem recebe. Não sei se te ajuda a te atrapalhar essa minha fala. É, não ajudou muito. Bem, ele não jogou a bola, né? Não jogou a bola. Mas quem joga a bola sem a bola vir na direção dele? A bola passou por ele. Então, eu acho que... Você tá confundindo com OPI, DPI. É. Como é que é o nome daquele negócio quando o cara retorna pra touchdown? Como é que é a aceitação? Calma, como assim? Como é que é o nome? Em inglês? Como que a gente chama? Qual é a gíria? Então, quando retorna pra TD, pick six? Isso, tiro six. Ah, pick. Pick o quê? Pick play? Ah! Ah! Gostou do meu imagem em ação? Boa, boa. Foi bom pra você? Foi, foi bom. É uma pick play, tá? Boca imagem e só palavras, mas tudo bem. É, Sakai, vê se caiu a tua internet aí, porque eu vou te remover da chamada. É, mas o negócio, ô Frico, é que ele ganha essa vantagem, né? Porque ele cria uma separação injusta pro seu companheiro, né? Esse é o... É desenhado, né? Pra ele ter essa... Esse ganho de vantagem aí, né? Então aqui você teve que ter sido 15 jardins do ponto anterior. E aí, Bê, se quiser falar um pouco da leitura da chave aí, pra facilitar o que deveria ter sido feito. Eu posso falar até do que a gente busca numa pick play, porque não é toda trombada que necessariamente você vai sair jogando a flag e aí, ah, interferência, interferência. Isso é uma coisa que a gente conversou com o Bill Lemônia, porque era esse limite, né? Onde que uma trombada de jogo vira uma vantagem desleal? Porque aqui, por exemplo, o conceito das rotas se cruzando, boa parte das vezes que ela tá no playbook, a ideia é justamente essa, é ter essa confusão. Então, o Bill fala pra gente sempre buscar, por exemplo, se o jogador, o recebedor, foge do contato ou busca o contato. E se ele para na rota dele pra fazer esse contato também. Tem alguns desses indícios. Aqui, por exemplo, pra mim, o que deixou muito claro, assim, tipo, luzinha, giroflex girando em cima, é que ele, o 10 ali, ou 19, não sei. É, o quem faz a pique, quando ele entra. Cara, ele para de correr a rota dele, ele dá uma trombadinha, assim, ele faz um movimento de trombar e ele busca esse contato. Se é um jogador realmente buscando uma janela de passe, ele não vai aceitar esse contato com o defensor aqui. Ele vai continuar correndo pelas costas dele, ele vai tentar tirar a mão desse cara. Então, são esses indícios que deixam claro pra gente. E aí, só falando sobre as fases de leitura e tudo mais, tá atento, né? Se você já vê, o posicionamento do cara já diz muito do que ele vai fazer também. Então, reaja. Eu sempre falei, eu falei isso no curso de back de hoje também, que continua a venda, comprem. Sobre a ideia de você começar a ler o campo em blocos. Depois que a bola sai, assim, a sua chave, ela é uma chave pré-snap, é a fase 1. Você vai ver as ações iniciais. Se tem um holding ali na saída, se esse cara, por exemplo, faz uma saída falsa, você joga uma flagra. Mas a ideia, muito rapidamente, é que você comece a encarar o ataque como um bloco. Se você olhar aqui do lado de baixo também, no início da jogada, também é uma jogada que tem esse mesmo conceito de rota se cruzando, né? Uma flat-slate. E é isso, criar esse costume na galera também, de começar a olhar o campo mais aberto. Ah, esse cara tá indo pra dentro, ele é a minha chave. Tá, mas já começa a buscar, esse cara tá indo pra dentro e o que o cara que tava como slot tá fazendo, sabe? E aí nessa você vai identificar essas ações e onde tá o ganho de vantagem também. Mas nesse caso aí, tá com dois recebedores desse lado, não é? Mas teria um árbitro olhando o tempo todo pra ele, não teria? Não, porque é o seguinte... Teria na fase 1, Eros. Teria na fase 1 que é a saída desse cara. Então, por exemplo, o Deep Wing estaria olhando ele ali nas ações iniciais. Quando ele vai pra dentro e um cara já vem pra fora, já dá pra dizer, por exemplo, que o Deep Wing estaria olhando esse cara fazendo... O cara que é o alvo, porque troca a chave. Chaveamento pra snap não é casamento, não é algêna. Não, esse aí, esse aí, esse aí. E aí provavelmente esse cara passaria a ser tipo chave do Beck, só que o Beck também estaria olhando o cara do lado de lá. Então poderia ser uma chamada vindo do Wing, poderia ser uma chamada do Deep, se ele tá fazendo essa leitura em bloco. A gente para de olhar jogador e passa a olhar a zona, né? Quando a gente fala da fase 2, a gente passa a olhar a zona. É, porque é bem no momento que tem o cruzamento, né? Então, eu acho que o Deep, até o cara ficar com esse 14 aí, ele teria visto o 10 fazendo o goqueio. Se eu tô no chapéuzinho do Deep Wing aqui, minha leitura seria assim, ó. Veja esse cara indo pra dentro. Eu já começo a olhar as ações dele mantendo esse cara que tá vindo de fora na minha periférica. Porque num primeiro momento, tipo, você precisa saber. Até o porquê, nesse momento, o 10 ainda tá à frente do 14, ele tá mais perto da linha do que o 14, né? Por isso que, assim, eu acredito que, assim, que a troca de chave é complexo, a troca da chave nesse momento. Porque é bem no momento que teria a troca de chave. É, se você tá olhando, é. Mas eu acredito que, por ser o momento da troca de chave, teria dois árbitros, pelo menos, olhando ali, entendeu? É, teria. Teria até três, cara, dependendo de como a gente fala. Isso, porque ainda tem essa questão na hora da troca da chave também, que se fala, a gente falou, já ouviu bastante também do Perfshake e dos outros, ó de fora, que ele não tá sendo ameaçado, né? Esse cara que vira o da ponta agora, o 14, na hora que tá acontecendo essa troca de chave, mas não tem ninguém nem perto dele, né? Pode tá olhando, olhando essa área, olhando quem tá mais sendo ameaçado por um defensor e ameaçando o defensor, que era o 10, né? Aqui ainda tem a particularidade de ser um campo curto, né? Então, o deep wing tá na linha de gol e o line não tá muito atrás. Então, é o que eu tô falando, poderia ter ali qualquer um desses dois contribuindo nessa chamada, sabe? Mas, de fato, assim, é um pick play de cartilha, né? Eu acho que... É igual aquela do Broncos, né? Que teve na duas semanas, sei lá, no Broncos e Dolphins. Foi exatamente o mesmo desenho. É muito comum, né? A pick play mais comum que tem é essa de o aberto faz um mislente e o de fora vai fazer algum tipo de hot out. Às vezes vai ser uma flat, às vezes vai ser uma... tipo uma cornerzinha, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Cara, aqui eu tenho um vídeo que me perturbou. Eu acho que a definição é me perturbou. Eu não quero jogar o árbitro debaixo do ônibus, nem nada disso, mas, assim... Antes que a Giane peça pra eu rodar o vídeo, eu só quero pontuar isso, tá? Seguinte, nós temos que ter responsabilidade com as nossas chamadas. E nós não podemos fazer a Márcia sensitiva na hora de chamar uma falta. Ou a gente viu, ou a gente não viu. Eu sei que, às vezes, a gente vê metade, mas ver nada é impossível, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma corrida, alguma coisa assim. E aí, esse teco aqui, ó, o 7x7, ele tá vindo. Ele vai fazer um bloqueio atrás do árbitro. E o árbitro, sem ver a ação, dá uma falta. Dá uma falta. E aí, tipo, o que me incomoda nisso é... Primeiro que já não tem sinal de time-out, né? Tipo, falta. Não tem um sinal de time-out no campo de ninguém. De ninguém. Aí a gente vai avançando. Aí o referir vai pro anúncio. E você não entende qual foi a falta. Aqui, ó, tem uma falta. Parece que é bola morta. Aí, os braços abertos, pareceram uma conduta em regida esportiva. Aponta pro ataque, continua com os braços abertos, sinaliza a descida. Primeira descida automática? Apontou? Então, assim... Primeiro, então, a gente tem uma falta espírita, né? Um, isso é falta? Cara, ele empurrou um cara com os braços. Não me parece violento isso. Não me parece violento. Segundo, o Arthur não viu. Isso aí é indesculpável, inadmissível. Qualquer seja o termo que vocês queiram usar pra um lance que o Arthur não vê. Uma falta e chama, tá? Depois não tem nenhum sinal de time-out. O anúncio do referir é muito ruim. Não dá pra entender qual foi a falta, tá? O que eu quero trazer aqui é o seguinte. Não tem como a gente se comunicar dessa forma, tá? Agora, eu quero trazer o outro lado, né? Imagina que você é um técnico, tá? Você é o técnico do time A. E aí você chega pro wing e fala assim... Cara, pergunta pro umpire o que ele viu. Aí o umpire vai falar o quê? O que você viu, umpire? Não, eu não vi. Só que o cara tava atrás de mim e caiu no chão. Aí eu dei a falta. O que falta? Por que falta? Onde que tá a característica, a violência? Não tem como, tá? Então, eu acho que é um pouquinho de responsabilidade com o jogo e com as nossas chamadas também. Pô! Esse bloqueio no vídeo anterior que o cara vai empurrando o outro lado pra fora de campo... Não foi esse aí? Foi o umpire que marcou? Desculpa. Foi o umpire que marcou um bloqueio no meio do campo. É porque tá aí um bloqueio e o cara vai empurrando o outro lado pra fora de campo. Não. Mas o referee nem vê essa ação fora de campo. Ele tava vendo a praia de campo o tempo inteiro. Então, mas... Se ele deu, ele deu um hold em alguma coisa aqui. Ah, mas carregou lá pra fora. Sabe o que eu tô pensando? Que ele pode ter dado achando que o cara bateu nele de propósito. Pô, não é possível. Eu tava achando isso também. Se for só piora, né? É, é tipo... Porque ele foi correndo na direção dele, efetivamente. E na hora que ele percebe, ele dá aquela virada e vê o cara, tipo... Caindo nele. É engraçado que o 7-7 ainda fala, pô, não fiz nada, né? É, ele nem sabe o que que é. Dá pra considerar que essa foi o The Office das chamadas? O The Office não. Ainda volta praquilo que... E se isso que a Gi falou é verdade... Pô, no Deep Wing se apresenta, né? Você vê isso acontecendo, você tem que falar... Não, não, pô. O que aconteceu foi XPTO. Você não deixa o cara dar uma flag... Pelo que ele viu com o olho de Tandera, né? O olho de Tandera enxerga, né? Eu acho real que ele deu falta por contato no árbitro. Marcelo vai ter que descobrir pra nós, Marcelão? Descubro, mas eu sei o que foi que deram aí. Você sabe o quê? Foi essa falta mesmo. Foi essa falta mesmo. O que você tá pensando que foi. Ah, tá. É. Como diria Mário Fernandes, Marcelão, a minha intuição não falha. É claro que eu não tava errada. Marcelo me mandou esse vídeo aqui. Simplesmente. 11h52 da noite com pedido de desculpas. Mas ele não poderia se desculpar. Porque foi um lindo vídeo. O nome é excelente. Pô, eu torci tanto e não foi. Isso é o que me deixou mais triste. Quase foi o momento. Mas não foi o momento. Vai ter um passe que é interceptado. E é o cara, tipo assim... Quase. Eu tô aqui. Ele tá indo na direção do Nenzon. Sofre um fumble. Aí esse cara aqui, na hora que ele fez isso, eu falei... Vai cair dentro do Nenzon. Agora. Tiane, escolhe alguém. Deixa eu olhar a lista. O Atom tá me mordendo. Ele quer participar. Pô, Filipe Oliveira. Filipe Oliveira. Filipe Oliveira. Achei que você ia falar Filipe Ferreira. Porque o Filipe Ferreira virou hater do grupo de estudo. Não sei se você sabe, né? Ele só vem aqui pra criticar os outros. Aí ele para de apitar. Tipo, ele não vai pra Ribeirão Preto apitar o jogo do Dragons. Porque a gente sabe que vai ter tape dele. Entendeu? Ele tá fugindo agora de jogo com transmissão boa. Filipe Oliveira. Good night. Fala, meu bom. Boa noite. Já está nos domínios do seu lar? Já. Já estamos aí descansando. Filipe. Filipe, seguinte. Vamos supor... Agora é Xuxa no mundo da imaginação, tá? Seguinte. Até o momento do fumble do defensor... Tudo é verdade, tá? Em interceptação. Ele tá na jarda 3. Aí tem o fumble, tá? Só que eu quero que a gente venha o seguinte. Esse jogador... Este jogador... Do time B... Recupera o fumble do time B... E o momentum dele carrega ele pra dentro da endzone. Ele pega essa bola na jarda 3. B3. E o momentum dele carrega ele pra dentro da endzone. Qual o resultado da jogada? Desculpa, Filipe. Parabéns, Jani. Eliminado aí das escalas do Paraná, hein? Parabéns. Eu conheci muito. Esse final de semana, o jogo não seja adiado, porque vai chover 42 milímetros. Bom, vamos lá. Então, se eu considerar que o passe, ele é feito... Enfim, interceptado... Ele pega na jarda 3. O momento pega pra dentro da endzone. Há um fumble dentro da endzone. Não, não, não. O defensor intercepta na B5. O momentum dele leva ele pra trás. Ele perde a bola através de um fumble na jarda 3. Na própria jarda 3, o companheiro de time dele recupera a bola. E aí, o momentum desse jogador que recupera o fumble, carrega ele pra dentro da endzone. E morre a bola dentro da endzone. Tá, eu pensei que eu tava entendendo. Agora que lascou, então. Agora que lascou. E você sabe, Filipão, o que que ia acontecer nessa jogada aí? Posso adiantar pra você? Por gentileza. O referir resolve. Eu vou... Eu vou... Posso ajudar? Não, não, não. Você colocou o Felipe nessa ou você vai arcar com as consequências? Você fecha seu áudio aí. Você faz seu áudio aí. Eu tô até triste. Você não esperava que fosse isso, né? Não. Prepara a imagem aí, o Coen, do eliminado. Eliane, eliminado dos Jogos do Paraná. Parabéns, Eliane. Abriu o vaga aí, rapaziada. Pra quem quiser. Vou deixar aqui rolar. O Yane batendo na porta do Shug. Oi, Shug. Que pródigo. Cara, interceptado na B3. Perde a pança de bola. No momento eu carrego pra dentro da endzone. Caraca, mano. Cara, eu aplicaria... Bom, tem que decidir, né? Vamos fingir que eu sou seu wing? Vamos fingir que eu sou seu wing e eu vou te dar opções? Bora lá. Meu ref, é o seguinte, eu tô muito em dúvida. Eu tô muito em dúvida. Ou a gente vai botar essa bola na Jarda 3, que foi onde ele pegou, ganhou posse da bola e o momentum carregou ele pra dentro da endzone. Ou vai ser touchback, porque o manual fala que quando a gente tá perto da... Quando a gente tá perto da endzone, pra gente dar o touchback. touchback, ou vai ser um safety? Bom, dadas as opções... Touchback não seria, eu acho. Eu acho que até porque, se eu não me engano, eu lembro de ter lido um texto mais quando em dúvida, enfim. Safety não é porque não... Foi o momento que ele levou, ele não teve a ação, ele não carregou um novo ímpeto na bola pra voltar pra endzone. Então, a bola na Jarda 3. Felipe, você sabe qual o grande prazer do estudo de quarta-feira? É colocar caraminholas na cabeça ali através das minhas frases. Você sabe por que que eu falei que o momentum dele carregou ele pra dentro da endzone? Porque o momentum só se aplica quando você recupera uma... Quando tem uma troca de posse com o seu adversário. Se você pega o fumble do seu próprio companheiro de time e seu momentum te carrega pra dentro da endzone, o resultado é jogado é um safety. Parabéns, Jânio, eliminado aí do jogo do Paraná. E aí, o... O que você tava dizendo aí? Que isso é um safety. Caso ele recupere um fumble do próprio companheiro. Ah, tá, tá. Que susto, cacete. Pô, mas eu tô falando a meia hora que é do próprio companheiro. Não, eu fiquei confuso aqui. Aí vai rolar um momento no jogo, o cara vai falar, isso é safety. Desculpando. Mas aí... Você deu uma saída aí, pô. Não, então só... Eu acho que o Coi sempre fala confuso as coisas, mas dessa vez eu acho que ele ia ser certo. A Fakar, não fica tentando fazer média comigo pra ser escalado em jogo, não. Eu não vou fazer isso pra você, não. Não, Fato, já me enganou, Fato. Já passou a fase. Aproveita a união e o Almirantes aí que acabou pra você. Eu fui eliminado semana passada já, cara. Eu vou ver. Não vou eliminar, existe isso? Caso de vidro? Caso de vidro? Nessa B eu vou defender o Gui e falar do que... Eu tô vendo aqui a exceção do ímpeto, lá na regra do safety. Cara, eu só não sei se isso tá certo aqui. Não entra nesse caso da jogada. Nessa jogada, porque a bola, realmente, ela cai no chão, então é recuperação. É receber um fumble, que a primeira condição da exceção é intercepta um passo ou fumble. É interceptar um fumble, significa que você pega ele antes de ela cair no chão. Sim, mas interceptar é uma recepção de uma bola que vem do adversário, né? Então, interceptar um fumble é pegar um fumble do time adversário antes de ele cair no chão. Mas, bom, eu não tô duvidando dessa definição, eu só não lembro se tá exatamente... Tá sim, tá sim, saca, pode duvidar, pode duvidar, pode duvidar. Não, pode ser que seja, aí é porque a gente já tá entrando num nível de definição que, mano... Não, mas aí a gente já tá entrando naquele nível Babilônia de debate. Mas é... Só reforçar aqui que a nossa filosofia aqui no Brasil, vindo da IFAF, é sempre que possível tentar transformar num touchback em situações normais, sem fumble, sem esse cenário aí que o Gui falou, mas situações normais. Tipo, o jogador intercepta, o jogador, tipo, recupera uma bola e o momento leva ele pra endzone e transforma num touchback. Eu posso fazer um comentário meio Marcos Gomes sobre a falhaça do Sakai? Claro, isso não é seu. Nosso querido Marcos Gomes, né, esteja onde estiver nesse momento aí, limpando o bumbum do hotel, não gosta do parênteses, né? E o Sakai, com fome, comeu o restante do texto, né? Que diz o seguinte, intercepta um passe no fumble, ou recupera um fumble, ou passa para trás do time adversário. Mas esse era o ponto do Sakai. O Sakai tá falando que a recuperação fala que é do ponto do adversário. Só que no caso ele intercepta um fumble, então ele tava tendo a dizer que... Mas aí tem o outro, você está comendo o ponto e vírgula. É, tipo... Você acabou de comer os pontos e vírgulas dessa vez. Não, mas ele tá entre os mesmos pontos e vírgula. Ou recupera o fumble do time adversário. Tá entendendo errado. Tá entendendo a frase do Sakai errado aqui, cara. É que o Sakai quis dizer... Hoje você tá um conciliador, Rafael? Não, eu tô explicando aqui. Deu pra entender ali o que o Sakai falou. Ali, com certeza, tá falando na recuperação da bola vindo do adversário. Bom, só que... E aí, antes, a outra condição tá falando de interceptar um passe ou fumble. E aí, o que o Sakai quis dizer é que interceptar um fumble era só pegar um fumble no ar. E aí, podia ser tanto do companheiro quanto do adversário. Entendi. E aí, você jogou ele tinha só na cara dele, foi isso? A definição de interceptação já define que a bola vindo do adversário. Antes de eu passar pro próximo vídeo, que é um vídeo muito top. É assim, é golden vídeo, tá? É papo de... É o erótico da regra. É o erótico da regra. Felipe, escolha quem é o próximo. E assim, abre a lista e fala assim... Pô, quem eu queria ver tomando agora? Não pode ser a Jane, tá? Porque ela tá com a carta do super trunfo. Ela já foi eliminada. Não, não fui ainda. Só do Paraná. Só do Paraná, só do Paraná. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Se sentem que agora chegou minha vida. Fala assim, pô, eu queria ver muito tal pessoa se dando mal, assim. Não, não, não. E vê o nome que você... Não, Felipe, Felipe, aqui é o estúdio de quarta-feira. Todo mundo acha que a gente só quer perrar o outro mesmo. Vamos dar razão. Vamos dar razão. Aproveita, né? Todo dia. Não, não vai ser com esse intuito, mas... Poxa vida. Vamos lá, vou com o Zeca, então. Tava sentindo isso. Tava sentindo, Zeca? Você sentiu o Felipe chegando? Sentiu. Acontece, acontece. Foi pro final da lista, foi logo no Z. Eu falei, ele vai salvar pra mim. Zé Cudo? Não, fala pra mim. O vídeo aqui, eu vou fazer uma áudio descrição porque ele vai precisar, tá? Seguinte, ó. A gente vai ter um passe, tá? Isso aqui é o erótico da régua. Vai ter um passe, tá? O passe foi feito, tá? Nesse momento aqui, o jogador, o wide receiver, a bola nunca tocou o chão, tá, o Zeca Cudo? Ele agarrou entre as pernas essa bola. Olha como é que ele levanta. Ó. Ó. Sem as mãos. Sem as mãos. Sem as mãos. E veja, Hugo Menezes matou a jogada. Matou a jogada. Ou seja, ele tinha... Jânico, com todo respeito. Ele tinha três bolas. Três. E aí, Zeca Cudo? Você não sabe? Você não sabe? É, eu não sei, eu não sei. Vamos pelo senso comum. Vamos pelo senso comum. Mas a Jânico gostou da piada. Então, eu tô... A Jânico agora vai aceitar tudo pra voltar a ser escalada no Paraná. Né? Vamos lá. Ó. O Hugão matou a jogada. E agora ele pega a bola com a mão. Ih! Ih! O que que tu faz, Zeca? Ou eu devia ter escolhido o Hugão. Ou ele já sabe. Ele já sabe. Não, não sei. Não sei. Eu acho que eu conversei pouco com o Hugão nessa hora. Ô, Zeca, você tem o direito de pedir a ajuda do Felipe Ferreira, hein? Porque a gente quer ver o Felipe Ferreira aqui falando, hein? Também. Se quiserem decidir juntos, fiquem à vontade. O Jimmy ia acertar essa, assim, ó. Vá. Vá. Ia responder, ó, assim, ó. Por causa da flag. Flag ajuda. Né? Não. Só atrapalha. Eu consigo, Zeca, ouvir o silêncio da sua voz aqui da minha casa. Esses 400 metros. O silêncio ecoa pelo Paraíso. Sim. Paraíso, nesse momento, é o bairro do Brasil com mais eco. Tudo bem. Estou bem, você. O cara está... Não, não. Tudo bem. Falei para a jogada. O que o árbitro ali marcou foi como se ele tivesse recebido o passe e o jogador adversário tocou nele no chão e aí ele matou a jogada. Vamos com entretenimento. Só que ele recuperou isso entre coxas, né? Entre as coxas. No momento em que a bola é morta, o passe foi completado? Ele estava com o domínio, mas não era com as mãos, né? Esse que é o problema. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lendo. Ah, ele completou o passe. Acabou. Acabou. Acabou, estava sob o domínio dele, para mim, completou o passe. Outra coisa. Você falou, ah, o adversário tocou nele. Tem alguma diferença? Não. Não, porque ele estava no chão. Não, só pelo quesito ter certeza que ele estava no chão e não ia se mover mais. Entendi. Tem algo a ver com a NFL, né? Tá bom. Você sabe onde a gente vai deitar os cabelos? Na definição, para a Pitty não é divertido. Maldita é regra dois, né, cara? Não, maldita não. Você não gosta, você não fica falando mal, não. Eu uso. Eu uso. Deixa eu tirar meu fone aqui, ó. Sem querer. Arrebentei meu fone, Rafael. Zeca, primeiro ponto. O passe foi completado sim ou não? Não tem 50%. Até a bola ser morta. Foi completado? Foi. Foi? Estou errar com vontade. Mas foi? Tá. Existe você receber uma bola sem usar mão e braço? É. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça, mas... Por falta de... Não, não. Não deveria ter. Não. É sim ou não? Não é o que foi ali. É o que vai ser entre nós. Sim ou não? Não. A regra diz que tem que ser com as mãos. Perfeito, Zeca. Mãos, braços e... Então, é possível considerar errado que dar esse passo como completado foi equivocado? Sim. Aí é que eu te pego, Zecaudo. Aí é que eu pego você. Sabe por quê? O apítulo é divertido, meu amigo. Diz que... Diz que... A gente... Quando tem... Durante uma bola solta... Num passe... Num passe... E uma recepção após a bola ser morta... Vale a recepção. Aí você fala assim... Ele faz isso logo depois quando ele pega a bola ser morta. Só que é o seguinte... Sabe por que esta é considerada uma bola solta? Porque por definição... Por definição... O intervalo após um passo para a frente legal ser tocado. E foi. Rolou o apito no meio. E logo depois ele ganha a posse da bola... Isto configura... Com a mão... Com as mãos... Configura a recepção. Quando está na perna dele... Está... Ainda é... Uma bola solta. É ou não é... Um dos maiores vídeos da história desse estudo. É uma loucura loucura. Se a gente tivesse sido matado. Porque aí o cara poderia pegar a bola e sair correndo. Teria sido muito foda. Muito foda. Por favor, Vitor Alberto. Minha pergunta é... Você levanta com... Eu vou falar uma coisa aqui, mas... Pode falar, pode falar. Pode falar. Com a bola entre as coxas... E fica parado com a bola entre as coxas. Perfeito. E aí? Sou o apito. A bola está solta. Sou o apito. E aí ele pegou depois. Não, ele não pega depois. Ele fica com a bola entre as coxas. Está fazendo uma situação hipotética. Uma situação hipotética. Pass incompleto. Aí se tornaria um passe incompleto. Exato. Porque assim... Se não tem essa sequência... Porque assim... O que vai completar o passe aí? O passe completo ou o apito inadvertido? Não, calma. Vamos lá. Aí ele está com a bola na coxa. Isso. Ficou. E aí ele fica comemorando. Exato. E joga. Aí muito tempo depois ele pega a... É. Então. Ele retira a bola. Muito tempo depois ele ganha a posse da bola. Isso. A bola fica parada há muito tempo no meio da... Então, precisa ser na sequência. Se for muito... Assim, você pode ser tolerante com esse na sequência, tá? Você pode ser tolerante. Vamos lá. Três, quatro segundos depois. Cinco segundos depois. Não dá para a gente dizer assim... Um minuto... Trinta segundos, tá? Se, por exemplo, se ele tivesse levantado, apitou, abriu a perna e caiu uma bola no chão, incompleto. Aí o apito inadvertido não conta? Tá. Exato. Aí que é o ponto. Seria um passe completo. Só que por causa do apito não é divertido, teria que notar o apito anterior. Tá. Agora você fica com ela parada ali e a mesma coisa. Cai no mesmo princípio. Exato. A jogada termina com ela travada no alto. Sim. Não teve recuperação. Não teve recuperação. Antes de passar para os próximos que estão com a mão levantada, se ele continua com a bola no meio das pernas, ele sai pulando até dentro da endzone e a bola continua solta. Aham. E só vai ser um TD a hora que ele pegar a bola com as mãos dentro da endzone. Nessa hipótese seria muito engraçado o árbitro que eu segui pulando no outro. A gente pode falar essas coisas que daqui a pouco vai acontecer no flag, tá? No FA demora, mas no flag o negócio vem rápido. Porque vão falar que não pode ter contato, né? Aí a pessoa vai com a bola igual um saco de batata. Por favor, rapaziada, façam isso. Se você for do flag, treina isso com o seu time. Coloca. Running back, ó. Pum. Hand off. Mas é uma bola solta. Uma bola em disputa. Não está em posse. Não está em posse. Com a bola pode. Não tem posse da bola. Não pode estar com a bola firmemente controlada e alguém bater nela. Então pode tomar um socão no meio das coxas. No flag. É, vai ter que levar um socão no meio das coxas. Tá bom. É só risar para não errar. Pô, mas aí é só tirar a flag. Porque a bola volta lá do ponto que ele perdeu a posse. É, só cuidado, né? Desculpa, família. Acabou. Virou estudo de flag futebol. Estou fora. Acabou. É, vai. Volta. Fala os outros. Tinha uma levantada mão aí, pô. Você fica dando corda para o pessoalzinho que faz superfinal de flag? Olha o que acontece. Ah lá, ciumento. Eu não. Vou roubar todos os seus árbitros. Está dando chance do pessoal treinar a futura recepção nas coxas. A recepção é futura e ela começa nas coxas. Bom, esse aqui, se eu não me engano, é o penúltimo vídeo, tá? E aí eu queria falar sobre um pouco de responsabilidade com o manual de mecânicas, tá? Porque a gente vai ter uma jogada e que me incomodou muito o fato do wing roubar um spot que estava claramente muito bem estabelecido por um companheiro. Deixa eu adiantar um pouquinho. Vai ter a corrida. Eu quero que vocês vejam o wing aqui no topo do vídeo. E tem o deep wing na linha de gol. E aí, essa corrida vai para a touchdown. E aí, o head in line no topo do vídeo vai entrar na linha de gol dando TD, pô. E aí ficou um negócio meio constrangedor, assim, para o side judge e tal. O meu ponto aqui é o seguinte, se você é o wing, se você é o wing, você tem que saber que a sua responsabilidade só vai até a jarda 3. 2, 1, linha de gol é do deep wing, tá? Jarda 3. Teve algumas situações no jogo de domingo lá do Vasco e Cruzeiro, em que a bola caía na jarda 2. Eu estava perto. Fala, Pé, o spot é seu. Pé, o spot é meu. E por aí vai. Quando você, saca, mas eu vou deixar você falar, tá? Quando você sai macetando o spot de um arco seu, primeiro, está muito feio para você. Segundo, mostra que você não sabe o manual de mecânicas, tá? Terceiro, que fica uma coisa muito constrangedora para a equipe no geral. Tipo, os caras não sabem o que eles estão fazendo, tá? Felipe Sakai. Não, só para o pessoal depois vir. Não, o Coen disse que não, a jarda 1, 2, linha de gol é do deep wing. Exceto quando o deep wing já está lá no... Ah, sim. Desculpa, saca, às vezes, eu acho que eu falo para um público pensante, mas você tem razão. Mano, você sabe. Eu sei, eu sei. Eu gosto quando vocês fazem isso, porque eu falo assim, é verdade, é verdade. Não é todo mundo que pode acabar entendendo isso tão rápido, né? Sakai, quer escolher alguém? Eu? É. Vamos lá, peraí, deixa eu ver a lista aqui. Para ver quem está bem nesse ano. Pô, não, fala tu, fala tu, escolhe. Ah, não vou puxar de São Paulo, não. Não, 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 não. Deixa que o pessoal de São Paulo tem mais que o Sakai, né? É, isso aí. Pô, tiraram dele a jogada lá? Pô, o Gão Menezes. Pô, o Gão Menezes. O maior árbitro do Brasil. Em atividade, tá? Porque o Álvaro era maior que o Hugo. E o Xan... Não, acho que o Xan é maior que o Hugo também. Quanto você tem de altura, o Gão? 2,9? Saganai. 2,96. Ah, tá baixo. Tá baixo. O Xan tem 2,2, eu acho. Segundo o Arato do Brasil, então. O Gão, vamos ter uma jogadinha aqui, na parte de baixo do vídeo. E eu quero que você me diga sobre essas ações. Se é a interferência de passe ou não. Posso contar com a sua participação, meu amigo? Positivo. Já contando, né? Vamos lá. Passe vai ser feito. Defensor, antes da bola chegar, interfere com o jogador que vinha na direção da bola. O Gão, o filho é seu. Deixa eu ver aí, Lupe, aí rapidinho. Só pra... Pronto. Cara... A bola não cruza a zona neutra, tá? E o contato vai atrás da zona neutra. Não cruza a zona neutra, né? Esse passe não cruza em nenhum momento. E se não me engano, a regra pra interferência de passe ou defesa existe, ou seja, o passe pra frente cruza a zona neutra. Então aí, pra mim, acredito que não seja uma interferência defensiva. Deixa eu ver, só a ação desse cara aqui de baixo, aqui, o hideout. Sim, né? É um negócio estranho, né? Eu acredito que não seja falta... Não se encaixa com o DPI, porque esse passe tem cruzada na neutra. O Gão, pegando uma deixa na sua frase, meu amigo, eu queria uma pergunta, tá? Vamos supor que o passe é alcançável, cruza a zona neutra, mas o contato é atrás da zona neutra. Também, pra mim, não configuraria. Os contatos têm que ser além também. Além do passe ser além e o contato também tem que ser além. Perfeito, meu amigo. Perfeito. É porque você falou que o passe cruzou a zona neutra, e aí você não tinha falado do contato, né? Aí eu falei assim, hum... Será que eu vou pegar o Gão... Já tem 2,5, obrigado pela correção. Será que eu vou pegar o Gão às 9h26 da noite? Não foi dessa vez, né, Gão? Foi dessa vez. O alívio, né? Obrigado, senhor. Os caras é foda, né? Bom, é isso. Vou parar de gravar. Obrigado pela participação de todos. Peraí, quem vai falar bobagem espera, hein?